Temos convidados aqui, claro que temos convidados. E às vezes, quando a gente se perde na tradução, a gente quer falar uma língua, que a gente... Às vezes não tem o domínio, a gente pode cometer uns erros, erros cruciais para o entendimento. É o caso de Pablo, que está aqui com eu lá. Tudo bem, Pablo? Como é que você está? Beleza? Tudo certo? Bom. Exatamente. Pablo, o que você faz? Intérprete de Libras. Intérprete de Libras. Fala Libras há quanto tempo? Há uns 12 anos. Mas por que você se interessou pelo... Eu estudei Libras na faculdade, me apaixonei, aí fui emendando na pós, fazendo outros cursos. Genial. E agora fala uma língua incrível. É, é uma língua... Mas no início é complicado, né? No início a gente pode pagar alguns milks bem históricos, né? Vamos nessa. Deixa eu ver, me explica aí. Então vamos lá. Bom, como eu falei, tem mais ou menos uns 12 anos que eu estudo Libras e essa história aconteceu há mais ou menos 12 anos. Ou seja, no começo... Bem no inicinho. Bem no início, eu sabia só oi e boa noite. E já me achava o intérprete, né? Como é que é oi e boa noite? Oi... Molezinha, oi. Molezinha, né? E boa noite. Boa noite. Ih, ó, isso aqui já pode ser chato. Já pode ser, né? Então eu só sabia isso, mas já me achava o intérprete, né? Queria conversar com os surdos e tal, queria aprender a língua de verdade, né? Então teve um congresso aqui no Rio, que eu sou de Cabo Frio. Teve um congresso aqui no Rio, onde só teriam surdos e intérpretes. Ou seja, a língua portuguesa não se falaria, só língua de sinais. Fui com uma amiga minha que também estava aprendendo no momento. Enfim, várias palestras, seminários e muitas delas falando sobre inclusão. E o sinal de inclusão é esse aqui. Aí eu peço para todo mundo fazer, para ninguém errar, como eu errei... Isso aqui é inclusão? Inclusão. Escorregando a mão por cima, sim. E tem alguma diferença em a mão esquerda ou direita? Não, não. Pode ser qualquer mão. Então vem aqui inclusão. Escorregando. É. Bonito isso. Isso aqui não é inclusão. Aí começa. No dia seguinte dessa palestra da inclusão, eu fui conversar com... Tinha uma rodinha de surdos e intérpretes conversando, né? Todos sinalizando o que a gente fala, né? Falei, cara, eu vou lá. Eu já sei inclusão, já sei oi, boa noite, então eu vou lá. Cheguei lá, tive... Num determinado momento eu tive a feliz ideia de pedir, ah, quero falar. Nem sabia como que era... Aí eu comecei a falar, na minha igreja tem inclusão. O pastor toma a inclusão de todo mundo. Dos casados com solteiro, inclusão. Dos velhinhos com jovens, inclusão. Todo mundo, inclusão. Eu comecei a perceber que o povo não estava rindo, o povo estava assim, olhando para mim assim. Aí eu falei, cara, mas acho que eu estou fazendo alguma coisa errada aqui. Será que o jovem foi errado? Será, né? Nunca imaginei inclusão. Aí um intérprete, ouvinte, me catucou e falou, você não está fazendo inclusão, não. Você está fazendo um dos sinais para sexo. Então eu estava dizendo que na minha igreja tinha inclusão de todo mundo. Dos velhos com jovens. E ele fez várias vezes, né? Velho com jovens. Casado com solteiro. Inclusão dentro da igreja, normal. Não é? Surubão da inclusão. Então, imagina, os surubão começaram a olhar para mim, né? Meu Deus, que é esse ser? E alguém vai me perguntar, mas tem certeza? Ele, inclusão demais. Muita inclusão. Só faltou fazer com a parte de trás da mão. Eita, inclusão pra caramba. Mas o pior está por vir. Meu Deus, não. O pior? Sempre tem o pior. Porque no outro dia, eu não tenho memória do que aconteceu depois. Sabe? Parece que... Te deu um breakout, né? Acabou o mundo. Eu sei que no outro dia, eu queria anotar alguma coisa e estava sem caneta. Aí, eu tive a feliz ideia de pedir uma caneta emprestada por uma surda. Perfeito. Então, vamos lá. Sinalzinho de caneta pode ser esse. Né? Ai, que ordem. Ou esse. Esse que é o perigo. Isso aqui tem uma cara de perigo, isso. Pra variar, eu não fiz o sinal de caneta. Eu fiz esse sinal aqui. Achando que era caneta. Você não precisa nem me dizer o que é, que eu já estou sabendo. Isso aqui não tem... Aí, eu cheguei pra surda e eu queria dizer, me empresta uma caneta? Só que, na verdade, eu não estava pedindo caneta. Mas você tomou um tapa e não sabe do porquê, né? E eu já era o menino da inclusão. Eu descobri depois que isso aqui é sinal de sexo oral. Gente, olha só. Caneta é muito próximo. Quase foi preso por assédio. E sexo oral. E o menino da inclusão, pedindo pra uma surda. E você pediu emprestado um boquete. Que bonito. Você me empresta um boquete, que eu tenho cheio de... Não, e o pior, a língua de sinais, ela é uma língua gesto visual. Você tem que fazer o gesto conjugado com a expressão facial, né? Então, eu não pedi só me empresta caneta. Eu fiz caras e borra. Pra ela. Como é que é? Sexo oral mesmo? Sexo oral é assim. E caneta... E caneta, assim. Pô, mas daí é muito... Muito parecido, né? Tem que avisar o moço do sexo oral e da caneta. Que isso aqui é uma... E não tem nada a ver. Podia ser assim. Assim é sexo oral. Assim é uma trepada louca. Podia ter... Não, não. Isso aqui é uma coisa... Isso é outra. No mesmo congresso, dois sinais parecidos. E a menina entendeu que você queria falar caneta ou ela já falou... Bom, vamos lá. Não, legal. Poderia ter uma resposta. Poderia ter uma resposta. Os surdos percebem quando você tá aprendendo. Eles percebem, né? Entendi. A sua configuração não é legal, a sua expressão não é legal. Agora, só... É uma bobagem, só porque vai que eu arrisco. Como é que é sexo anal? Só pra eu... Pra eu não errar, pra eu falar assim, me empresta aqui o negócio. Quando eu ver, tem uma pessoa aí, rapaz. Acabei que me... Então, existem vários sinais pra sexo, porque vai depender realmente da posição. Pode ser esse sinal pra sexo. Pode ser esse aqui. Peraí, isso eu amei. Não, isso aqui é sexo puro e simples? É um sexo papai e mamãe. Tem esse sinal aqui também, pra sexo. E esse é mais da brincadeira boa. Agora, o que você perguntou é isso aqui, ó. Não, não. É só com... Arriscadíssimo isso! Como é que é? É só com a bochecha. Mas aí não dá pra escovar o dente do lado do surdo. O bochecho, né? Peraí. E com o soco direito? Com o esquerdo é soco no olho. Não, é só a bochecha dominante. Aqui você pode, tanto faz. Então, se eu soco no surdo e faço assim? Eu posso ter mandado ele tomar no cu. É complicado, né? Então, realmente... Rapaz, é difícil. O sexo tinha que ser uma coisa... Um gesto do Power Ranger, pra não ter erro. Pra não ter erro. Pra homem e pra mulher, tô falando. Isso aí é uma coisa que tinha que ser. É isso que eu falo. Vamos aprender Libras, que é a segunda língua brasileira, oficial, né? Então, é importante que nós, brasileiros, saibamos também, né? Sensacional. Agora eu tô achando de fundamental a importância. Tinha que aprender de criança. Mas também, se eu não soubesse desde o início, eu não estaria aqui hoje, né? Então, valeu a pena. Tem razão. Obrigado pela inclusão aí. Valeu. Obrigado. Ô, Luca, você tinha falado que ia falar alguma história de... Eu tenho uma pergunta e uma história. Posso começar pela pergunta? Por favor. Primeiro, quanto tempo o senhor demorou pra aprender a falar em Libras? Na verdade, até hoje eu tô aprendendo, né? Porque a língua viva vai mudando, vai modificando a cada dia, né? Sinal novo, enfim. Mas vamos dizer aí, pra conversar legal sem correr esses riscos, né? Cinco anos, vai. A gente pode falar Libras? Sinalizar. Sinalizar Libras. Mas aí você diz, eu sinalizo Libras? Eu sinalizo. Eu sinalizo. O que você ia contar na história? Então, eu passei um perrengue, na real, o meu primeiro contato com Libras foi o seguinte. Eu fui pro Campeonato Nacional de Islã, um campeonato de poesia falada, né? Você tem que ter uma poesia de três minutos, decorada, assim, excessivamente, três poesias pra poder ir pra final. E, tipo, meu, eu sou muito apaixonado pela poesia, então escrevo com cuidado e coisa e tal. Então, cada nota, tipo, me toca real. Se eu tirar um seis, eu falo, meu Deus, eu tenho que parar com isso. Levo pro pessoal. E aí, tipo, toda vez que acaba, a galera ou vai à loucura ou pelo menos aplaude e fica tudo certo. E toda vez que eu terminava, tinha uma bancada, tinha a intérprete de Libras e tinha uma bancada toda da galera deficiente auditiva, né? E a galera deficiente auditiva, eu achei que não tinha ido com a minha cara. Porque toda vez que eu acabava a minha poesia, a galera fazia mais ou menos. Mais ou menos. E eu, mano, mas nada que eu apresento pros caras tá bom. É de verdade, você achou mesmo? Eu achei real e fiquei magoado. E aí eu fui conversar com a professora, tipo, Vem cá, a intérprete, ela tá interpretando direito o que eu tô apresentando aqui? Pessoal julgando muito, né? Ela falou, tá, aliás, é fantástico. Fantástico nada, a senhora falou que era mais ou menos agora a boca. Ela falou, não, isso são aplausos. Aí eu falei, ah, não. Então aplaudiram bastante. Toda vez. E eles faziam, às vezes, no meio da poesia. Então eu tava aqui apresentando aqui. E quando eu não falava, amigo, não. Aí, tipo, eu olhava, tipo, já tá falando o que tá mais ou menos. Nem comecei o negócio. Foi a minha experiência com o livro. Parabéns pra intérprete, então. Conseguiu, né? É, conseguiu, conseguiu. Conseguiu. Mas, ó, se a situação, às vezes, é de inclusão barra pesada, às vezes, você pode não entender um gesto, mas pode não ler também uma pessoa. Porque, às vezes, a pessoa que está ao nosso lado não é aquela pessoa que a gente imagina. Olha a Viviane ali. Viviane, tudo bem com você? Tudo bem, você. Tudo certo. Onde foi que aconteceu a tua história? Foi no Paraná, no litoral do Paraná. É uma cidadezinha chamada Antonina. Todo ano tem um festival no meio do ano, que é um festival de inverno, de cultura, arte. Gostoso. E eu ia com as minhas amigas há 20 anos atrás, a gente ia todo ano. E cada uma fazia oficina de uma coisa. E aí a gente tinha um ponto de encontro, que era um lugar chamado As Ruínas. Cheguei lá, não tinha ninguém, tinha um casalzinho assim longe. O casal estava na inclusão ou não? Não, não, ainda estava só normal. Aí eu fiquei ali, daqui a pouco chegou um cara de bicicleta, parou do meu lado, estava fumando um cigarro ali, ele veio me pedir o fogo. Aí eu passei, ele começou a puxar papo, como é teu nome? Falei, você veio fazer oficina também? Daí ele, não. Você mora aqui? Não, não, não mora aqui. Ah, então está passeando de férias? Não. Deu, então o que você está fazendo aqui, né? Ele, eu, eu estou foragido. Deu, como assim foragido? Aí eu vim me esconder aqui na casa da minha tia, porque eu matei um cara. Deu, ah! Eita! Nossa, mas por que você fez isso? E dentro estava assim, ai, será que eu pulo? Será que eu saio correndo? Será que o que eu faço? Mas eu falei, não, vou manter aqui, né? Fingir normalidade. Eu também matei, semana passada. Você matou quando? Foi esse mês? Como é que? Daí eu falei, nossa, mas por que você fez isso, né? Dele, ah, eu sou caminhoneiro. Aí o cara veio querer me assaltar, eu estava com uma carga aqui, não podia perder meu caminhão, a carga. Matei ele, joguei ele embaixo de uma ponte e vim para cá me esconder. Ele, eu, puxa! É? Caramba, né? Que vida doida essa, né? Difícil. E eu ali, daqui a pouco a minha amiga chega. E eu ali já querendo levantar para ir embora. Você não tentou mudar de assunto? Você não falou? E Titanic, você assistiu? Pelo menos para tentar. Minha cabeça só pensava, como eu vou sair daqui? Pulo na água, saio nadando? Não, saio correndo sem olhar para trás? Será que ele está com a arma, né? Tipo, mil coisas passavam pela minha cabeça. Essa minha amiga chegou. Oi, aí, filha? Não sei o quê. Deu, ah, oi. Aí o cara cumprimentou. Ela super simpática. E o cara simpático também, porque ele, tipo... Ele só matou algo. Foi um desligo. Gente, uma... Assim, só matou o cara. Quem tem que nunca matou alguém? Uma boca assim, pelo amor de Deus. Aí a minha amiga falou assim, ai, aí, vamos lá. Vamos, cadê o beck, não sei o quê. Deu, não, não sei o quê. Não, vamos fumar, que a Marcela está chegando, a minha outra amiga. Deu, não, não sei. E o cara, ah, então vocês devem fumar, vou fumar com vocês. E daí a minha amiga já acendeu, acho que começou a fumar ali. Eu pensando, como que eu vou avisar ela? Por que que a outra amiga não chegou ainda? O que que eu faço? Nisso, acabou baseado. Eu falei, então vamos. E a minha amiga sim, tipo, simpática. O cara perguntando, ai, onde vocês estão? Ah, a gente está lá no colégio tal, no alojamento tal. E depois a gente vai, todo dia a gente vai à noite, não sei aonde. E eu assim, meu Deus. Só nota a minha senha do banco, anota aí, é 94477. Naquela época eu não tinha celular, entendeu? Então não tinha muito o que fazer. Aí eu peguei, acabou baseado, eu levantei, falei, então vamos? Não, mas a Marcela, eu falei, vamos? E saí andando assim, ela veio atrás de mim, tipo, o que aconteceu? Eu falei, cara, esse cara falou pra mim que ele matou um cara, eu estou com medo, vamos embora. Você falou, onde a gente está? Eu estou desesperado, vamos embora. Saí mandando ele, ai, eu vou com você, espera aí. E eu, anda, anda, anda. Anda, quando a gente chegar do lado da ladeira, vamos fazer assim, eu vou baixar, vou amarrar meu tênis. Quando ele passar pela gente, a gente sai correndo, sobe essa ladeira, porque aí ele não vai conseguir subir com a bicicleta atrás da gente, entendeu? Beleza, beleza. Nisso o cara veio vindo, eu amarrando meu tênis, só tipo... Fez o golpe. É, ali, quando ele passou, a gente ia... Aí, tá, a gente saiu, daí... Você subiu a ladeira? Subimos a ladeira, ele não veio atrás, só que eu fiquei com aquilo. Meu Deus, ele confessou pra mim, será que ele não vai se arrepender? Será que ele vai aparecer nos lugares onde a minha amiga falou que a gente estava? Será, né? Fiquei com aquela coisa. E as minhas amigas começaram a tirar onda de mim. E aí, todo lugar que a gente estava, elas falaram, vive, olha quem tá ali. Deu, o quê, o quê, quem? O assassino das ruínas. Aí elas ficaram, o resto, o festival inteiro, até hoje, às vezes elas lembram do assassino das ruínas, que graças a Deus eu nunca mais encontrei. Pois é, mas a gente encontrou e ele tá aí uns anos. Tira a máscara, assassino da ruína, e você vai ver. Que loucura. Agora está entrando. Cantada merda, né? Eu já vi cantada ruim, mas a cantada do tipo, tudo bem? Você vem sempre aqui, você tem matado gente, eu já matei alguém. Que loucura isso, né? Que pessoa matou a outra e falou normalmente. É o tipo de medo que a gente não precisa ver num festival no interior. Que conversa é essa?